Sabe uma coisa que eu tenho me irritado muito ultimamente e que eu percebo muito na nossa geração? É essa sensação de que tudo está te fazendo perder tempo. Em que momento a gente começou a surtar de que a gente tem que ser extremamente produtivo o tempo inteiro? E como eu falei no último vídeo, produtividade é muito relativo para cada pessoa, mas é como se atividades básicas para a nossa necessidade, sei lá, lavar uma louça, coisas rotineiras, tarefas cotidianas que na verdade fazem bem para a nossa vida, se tornaram uma grande perda de tempo, um atraso de vida. E é desesperador viver desse jeito e ainda mais triste ver pessoas jovens de 20 anos, 15 anos, achando que está lavando uma louça, estou perdendo tempo, estou indo para a academia, estou perdendo tempo, estou no trânsito, estou indo para o lugar, estou indo para a faculdade, estou indo para o trabalho, meu Deus, grande perda de tempo. Eu me sinto constantemente atrasado na minha vida. Cara, eu acho essa sensação um surto assim. Da onde a gente tirou essa pressão que a gente está o tempo todo sendo deixado para trás? Que tarefas simples e bonitas, sabe? Que fazem parte da vida, perderam completamente o valor e elas causam desespero por dar a sensação de estar perdendo tempo. Ah, essa tarefa é normal demais para uma pessoa que quer ser bem sucedida. Pessoas bem sucedidas não perdem tempo fazendo tarefas normais da vida. Sério, a gente precisa parar com essa pressa de viver, uma pressa para chegar lá, sabe? Você tem um objetivo. Às vezes, nenhum objetivo você tem. Que eu vejo muita gente falando, cara, eu não sei o que eu sou, eu não sei o que eu gosto, eu já nem sei mais aonde eu quero ir, para onde vou. E eu vou fazer um vídeo específico disso, que a gente precisa aprender a se conhecer. Cara, acho que o seu único dever real da vida, além de ser uma pessoa útil e ajudar as pessoas, ser um ser humano bom, é se conhecer. É saber os seus valores, é saber as suas aspirações, os seus desejos. E ter clareza disso. Por mais que a gente tenha nuances e mude conforme a vida, mas você precisa ter esse desejo de saber o que você é, o que você quer. Ter clareza dos seus valores, o que de fato é importante para você, quais são suas virtudes, os seus princípios, quais são suas prioridades. E se tem uma coisa que eu aprendi ultimamente, é que os nossos pensamentos são ilusórios. Eles não são uma coisa sólida, não definem o que você realmente é. E não só isso, mas é extremamente importante a gente ter noção do quanto os pensamentos são responsáveis por todos, se não a grande maioria do nosso sofrimento. E se você começar a olhar para os seus pensamentos com uma outra perspectiva, com a perspectiva de quem se conhece, de quem tem domínio, e de quem sabe que a sua cabeça vai passar por diversos momentos, e vão existir diversos pensamentos, mas você tem uma consciência e um controle por trás desses pensamentos. E aí quando você olha para esses pensamentos como algo pequeno, do tipo, quem é que está pensando isso? Sou eu? Não, são só pensamentos. Eu sou outra coisa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É que esse tipo de reflexão pode parecer, sei lá, uma brisa maluca, mas é o que começa a te trazer liberdade de entender que você não está aprisionado no que a sua cabeça fala para você. Existe uma grande diferença do perigo real e do perigo imaginário. E que muitas vezes é extremamente difícil de desligar essa associação. São só pensamentos, eles vêm e vão, e vão passar o tempo inteiro na sua mente. E é começando a trabalhar essa nova perspectiva que você começa a ter o poder e o controle de desassociar ideias como essa de que quem te ensinou que você está perdendo tempo? Quem disse que você é um fracasso porque você está fazendo uma tarefa rotineira? Sei lá, às vezes eu acho que a gente está perdendo o sabor do negócio, sabe? O sabor de viver e de... Calma, relaxa. Tu não é um fracassado só porque você está num ritmo diferente de uma pessoa que você está vendo, que você nem sabe se aquilo é verdade. Ai, não sei, gente. Eu acho um... Eu acho meio loucura, assim, a gente se comparar demais o tempo inteiro com uma realidade que a gente nem sabe se existe das outras pessoas, das redes sociais. E colocar isso na nossa cabeça como uma verdade absoluta. E aí a gente começa a se colocar para baixo. Ah, então se eu não faço dessa forma, eu sou um fracassado. Eu estou perdendo tempo, eu estou atrasado na minha vida. Está faltando, sabe, essa confiança de... Eu sei o que eu sou, eu sei o que são meus pensamentos, eu sei o que eu vejo, não acredito em tudo o que eu vejo, não idolatro tudo o que eu vejo. O tempo é relativo, cada um tem seu ritmo, cada um tem sua realidade. Eu sou jovem, eu tenho saúde, eu tenho vitalidade, eu sou o futuro do mundo. Cara, as pessoas jovens precisam ter esse poder de... Você é a coluna do mundo. Você é o que vai fazer acontecer, é o futuro. Para de se colocar para baixo, sabe? Para de se comparar na galera que está na frente. Foca no seu, em construir aquilo que você acredita para vivenciar a sua vida lá na frente. Senão você vai passar anos e anos aí frustrado, perdido, se sentindo atrasado e realmente não construindo algo que tem valor para você de fato. Porque você só está repetindo e replicando coisa que você viu por aí. É uma loucura você achar que você está perdendo tempo, que você está atrasado em viver. Entende? Não é uma competição, uma corrida que tem hora marcada para você chegar. Você nem sabe qual é a sua hora marcada. Então, meu amigo, foca em construir aquilo que realmente vale a pena. Foca em construir aquilo que você realmente acredita. E se você não acredita em nada no momento, comece a trabalhar nisso primeiro. Em quem é você e o que você acredita e o que você quer para a sua vida. Dane-se o resto. Dane-se o que os outros estão falando, a vida de fulano, o que te ensinaram, o que você vê, o que a mídia fala. O que é importante para você. E o que vai ser importante para você com 60 anos. Sabe? Se você ficar falando para você mesmo que você está atrasado e você acreditar nisso. Você vai sempre se sentir atrasado em tudo que você estiver na vida. Sabe? Qualquer evento. Porque na sua cabeça você já colocou que você é o atrasado, sabe? Ah, eu estou atrasada. Atrasado. Atrasado para quê? E aí é muito doido, né? Porque a galera entra nessa nóia de estou atrasado, estou perdendo tempo. E aí entra numa corrida, numa pira. Atropelar e atrapalhar toda a sua vida. E aí sim você entra num automático tão desprazeroso que de fato é um atraso de vida. Isso para mim é atraso de vida. É a gente não saber o que a gente quer, o que a gente é, os nossos valores, os nossos princípios, o que a gente gosta. E começar a viver conforme aquilo que a gente acredita de verdade, sabe? Cara, eu preciso lavar uma louça, deixa eu lavar minha louça aqui em paz. Você está sendo útil, você está servindo. Enquanto você estiver fazendo algo útil para você, para o próximo, para o mundo. Pô, cara, você está vivendo, você está vivendo. Isso não é perda de tempo. Para de achar que tudo que você faz na sua vida é perda de tempo. É esse tipo de pensamento que faz você perder a energia e ficar realmente jogado no sofá, se comparando com a vida dos outros. E aí sim, de fato, perdendo tempo e atrasando a sua vida, a sua verdade. O pensamento tem que ser em valorizar todas as tarefas que você faz. Tudo que você está fazendo na sua vida, se no momento é o que você acredita e você está se entregando de verdade, e você está sendo útil para o mundo, você está vivendo. Não está perdendo tempo. Não perca a graça e a animação de viver. E só você pode dizer o que é viver para você. A maioria dos dias, para todo mundo, são normais, são rotineiros. E todos eles, cada um deles, é extremamente importante. Então relaxa. Você não é nenhum fracassado, você não está atrasado, você não está perdendo tempo. Você está vivendo, construindo a sua vida no seu ritmo. Seja mais grato pelo seu tempo. Que bom que você está vivo e você tem tempo para lavar uma louça. Que bom que você está vivo e você pode estar no trânsito, ouvindo coisas, vendo pessoas. Que bom que você pode ir na academia e cuidar do seu corpo. Que bom que você pode cozinhar uma comida para você, para a sua família, alimentar a sua casa. Que bom que você tem tempo, você tem saúde, você tem vida para limpar o seu guarda-roupa, limpar o seu banheiro, fazer uma faxina na sua casa. Que bom e que graça que é ter tempo para viver as coisas incríveis, extraordinárias e as coisas ordinárias. Não é perca de tempo, é ganho de vida, ganho de experiências. Muda esse seu pensamento de escassez, de tempo, com relação à sua vida. Que triste, né? A gente pensar que viver é perder tempo. Não faça isso consigo mesmo, é muito cruel. Valorize cada pequeno minuto da sua vida, ele nunca mais vai voltar.